Um groove eficiente precisa do quê? Fica comigo nesse vídeo. Fala, Baixista! Tá tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O assunto de hoje é concepção de grooves, criação de grooves e principalmente grooves eficiente. Você sabe o que é essencial para que um groove seja profissional, para que um groove seja interessante? Mas antes de falar sobre esse assunto, se você está chegando agora no canal, se inscreva e clica no sininho do lado para você receber notificações de novos vídeos. Caso tenha alguma dúvida, só fala comigo nos comentários. E dê aquele like para que esse conteúdo chegue para mais baixistas. A principal dica para você criar um groove eficiente, um groove com qualidade, é que você ouça o contexto em questão e sinta qual a vibe da levada. Ou seja, você nunca deve começar a criar um groove tocando, atropelando a levada. Então você precisa soltar a trilha ou no estúdio você ouve primeiro a bateria, os teclados, guitarras, para depois você conceber o que fazer. Então, seguindo essa lógica, eu vou soltar uma trilha. Gostaria que você ouvisse também, para depois a gente criar um baixo em cima. Vamos lá! Gostaria que você ouviu! Por que eu não toquei junto? Porque eu preciso de espaço, eu preciso ouvir o que está acontecendo para depois conceber o meu baixo. Esse groove possui quatro acordes, né? Um Lá bemol sete mais, um Fá menor, um Sol menor e um Dó menor. O que é importante você observar? As deixas dentro do groove. Ou seja, o que o teclado está fazendo pode te auxiliar no seu baixo. O que a bateria está fazendo pode te auxiliar no seu baixo. Ou seja, você pega ali as deixas para você poder criar o seu groove. Vemos que o teclado faz Aí já é uma deixa fantástica para você começar a conceber o seu groove. Eu vou testar algumas possibilidades. Já rolou algumas ideias interessantes. Depois que você faz essa base, aí você pode colocar notas extras. Então eu posso colocar oitavas para dar um tempero a mais. Olha que interessante. Olha que interessante. O mais importante, além de definir as notas, conceber qual será a sequência das notas, é você ter a firmeza, o timing na hora de tocar esse groove. Então isso fará grande diferença no resultado final do seu groove. Você definiu as notas, você treina a levada. Interessante você observar como está o seu timing, isso fará grande diferença na sua banda. Ou seja, o baixista que tem um timing legal, ele contribui para que a banda soe bem. Como é que você estuda isso? Você pega as levadas, primeiro você define quais notas você vai usar. Aqui eu usei basicamente tônicas e oitavas. Depois você pega algumas deixas da levada, do teclado, da guitarra, da bateria. E aí sim você cria a sequência de notas. Comece com o simples, sempre. Primeiro acha uma veia rítmica, um ritmo que você vai usar. Nesse caso, cã, 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 cã. Uma vez que você achou essa veia, meio caminho andado. Depois é você escolher notas, duração de notas, Se você vai oitavar alguma coisa, colocar mais notas do acorde. Mas esse processo, ele vai ser muito mais eficaz se você começar com o pé direito. Ou seja, se você primeiramente identificar qual a levada principal desse groove. E aí a coisa fica muito mais simples. Criar um groove eficaz é necessário que você tenha uma mentalidade de acordo com essa questão. Ou seja, se você pensa profissionalmente, a tendência é que o seu groove soe profissional. Então, ao se deparar com uma levada, primeiro ouça, pegue dicas dessa levada, dos instrumentos, para depois sair tocando. Evite sair tocando, atropelando toda a história. Tranquilo, né? Coloquei abaixo na descrição do vídeo alguns links importantes para vocês conhecerem outros materiais do Toque Mais Baixo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho